Se a decisão não é frio, não tientas que eu não me vi, só de bom tempo não, eu vou pra mim, eu vou pra mim, eu vou pra mim, se a decisão não é frio, não é frio, não é frio, não é frio. É que me dices assim Que quando eu me morrê E as estrelas eu sei Que eu me morrê Que eu me morrê Que eu me morrê Que eu me morrê E quando eu morrê Eu me morrê Lodou tanto para mim Que eu me morrê E quando eu morrê Que eu me 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 morrê Nunca vou nascer Passa toda a vida o que quero O que me direi Quando eu me olho com ti Eu não sei quem se canto Eu não sei quem se canto Eu não sei quem se canto Se eu me sincero com você Eu não sei quem se canto Agora eu não sei quem Lopes tua me olho com tu Eu não sei quem arena do meu Deus Eu não sei quem se canto Eu não sei quem canto Eu não sei quem será que M Chocolate do céu Eu não sei quem me diz assim Que não Que não Que não Que não Que nunca pensaré Se todavia me quito Por que te quede Que nunca pensaré Se todavia me quito Por que te quede Que quando eu morro por ti A evolução me ensinou tanto